Aceda à plataforma de e-learning através do endereço ead.ipeleria.pt Na página de autenticação deve colocar no campo Nome do utilizador o número que se encontra à esquerda do arroba do endereço de e-mail institucional e depois a senha, a mesma que usa para aceder às plataformas do Politecnico Liria. Antes de selecionar o botão Entrar, deve consultar e concordar com as nossas políticas. Na página de entrada, terá acesso ao menu principal do módulo localizado no tubo superior da página que se mantém ao longo de toda a navegação. Ao entrar, acede diretamente à página Minhas Unidades Curriculares que lista as unidades curriculares em que se encontram inscritos e disponibilizadas pelos docentes. No separador Página Principal, poderá pesquisar unidades curriculares por categorias. No separador Cronograma, terá acesso ao cronograma e ao calendário que lhe poderão fornecer indicações úteis relativamente a prazos de atividades. Nos acessos rápidos, encontrará ligações para páginas que lhe poderão ser úteis, nomeadamente o apoio utilizador, onde pode enviar questões e dúvidas relacionadas com a plataforma, o correio eletrónico, o Office 365, a intranet, o portal do estudante e temos também as normas gráficas, onde poderá encontrar modelos de apresentações, documentos, logotipos das respectivas escolas. Existe também a área dos estudantes fac e tutoriais, onde disponibilizamos alguns tutoriais sobre a plataforma de e-learning Moodle e também a biblioteca com alguma documentação de apoio ao trabalho académico. Se quiser, também pode consultar os dois últimos anos letivos, mas apenas se o utilizador estiver inscrito e se os docentes as mantiverem disponíveis. Vamos agora entrar dentro de uma unidade curricular. Ao entrar numa unidade curricular, terá acesso do seu lado esquerdo ao índice da unidade curricular, que poderá estar visível ou também fechado. Neste índice, pode navegar diretamente pelos diversos itens disponibilizados na OCE. Caso o docente tenha destacado algum tópico ou secção, poderá surgir o termo destacado no índice. Na área de conteúdo principal, terá acesso a todas as atividades e recursos disponíveis na OCE. Se pretender, pode contrair tudo ou expandir tudo, ou contrair secções, focando-se num determinado tópico. No bloco central, terá ainda acesso ao menu principal da unidade curricular, com alguns separadores, unidade curricular, participantes, pauta e mais. A qualquer altura, tem acesso ao menu principal do módulo, localizado no topo superior da página, que se mantém ao longo da navegação. Por fim, recomendamos que ao longo da unidade curricular e nas interações que tem com a plataforma, não utilize o botão Retroceder do seu browser, pois a plataforma é dinâmica e tem muitos campos de submissão.